Eita lá da poça! Tá na pedra do trinta ali ó Tem uma? Eita lá! Eita lá! Eita lá da poça! Eita lá da poça! Eita lá da poça! Tem um drop no meio da rua! O cara pegou! O squad pegou! Eu acho que tem mais um Tem um squad lá no 140 Eles estavam mirando pra cá e atirando Olha, o cara subiu no morro ali Chegando nas casas Chegou nas casas Tá com uma puta Fechou, não morri? Fudeu Então vocês querem pegar as casas da casa aqui primeiro? Eu acho que tem dois aqui nessas casas Cadê aí? Nossa senhora, que faixa aqui Tá Um de vida Faz o carro aqui E tem um dentro da casa Tem um dentro da casa aqui Tem um dentro da casa aqui Tem um dentro da casa aqui? Tem um dentro da casa aqui? São cavalos? Um... Tipo Que né? São Que mão na cabeça não dá, meu caralho é bom Vamos atender a Logros Ok O cara é 24 dele Tem uma carta Tem uma carta Tem um cara aqui na casa Ixi, caralho, tô acertado Cai, cai, cai Segura aí É muito caro, velho Ah tá, vai logo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porra Filha da puta Nossa Vamos lá Ai Só Não Vamos lá E Jesus Nossa eu tomei E aí E aí E aí E aí E aí Tem dois, um com um de vida e um com um de vida, ah, eu pinei, velho, foda, puxando você, um, eu entro para seguir lá, tem um na pedra, um na pedra, um na pedra, um na pedra da sua frente, é nessa frente, atrás, atrás, agora atrás, atrás de você, E aí E aí E aí Calma agora agora só um que tem outra ideia E aí 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 Seu isso aí? Uhum 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 Um 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 Ah, não O foda é que eu fiquei numa árvore Que tava fora da seipe Tinha dois caras menores de mim, velho Ah, que carro das costas Eu me deitei na granada ainda Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Eu vou cair bem no meio Vou cair nesse prédio aqui e depois a gente se bate Eu vou te ver, velho, que salve Ah, velho Ah 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 Achei de azar lindos Rei baita Eu acho que caiu dentro aqui Tô ficando mal Porra, deixa o cara desgraçado, caiu em cima e veio pro... Caralho Deixa que foda Policiais aqui ó Não tem nada de arma aqui Tá uma perrinha demais Não tem nada de ver Vou agir uma KM aqui Com 30 balas, que maravilha Vamos jogar aqui a Sarawai Não vai dar nada Não vai dar nada Criar só um capacete Eu vou ruxar lá O que que dá Vambora Vambora Criar só um Doido Tem um arcaime aqui ó Com 30 balas Oi Ai... Ele é falando de um gajo, o bruxo... Você morreu mais ou menos aonde? Oi? Você morreu mais ou menos aonde? Aí nesse prédio azul Da esquerda? Pô, esse aí, acho que o cara deve fazer essa aí Enquanto tá aberto por aí a janela